Hora e nove minutos. Havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A presidência nos termos do parágrafo terceiro do artigo 2º da deliberação da mesa nº 2.737 de 2020 dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião, momento em que o presidente presta esclarecimento sobre a votação remota. Anunciada a votação em turno único do projeto de resolução nº 104 de 2020, a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Gustavo Santana, que emite seu parecer. Anunciada a votação em turno único do projeto de resolução nº 105 de 2020, o presidente nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Gustavo Aladares, que emite seu parecer. Anunciadas as votações, cada uma por sua vez em turno único, do projeto de lei nº 45 de 2020 e do projeto de lei nº 176 de 2019, a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno, designa relator das matérias o deputado Cássio Soares, que emite seus respectivos pareceres. Anunciadas as votações, cada uma por sua vez em turno único dos projetos de lei nº 1.739 e 1.974 de 2020, o presidente nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno, designa relator das matérias o deputado Gustavo Aladares, que emite seus respectivos pareceres. Anunciada a votação em turno único do projeto de lei nº 2.065 de 2020, a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Cássio Soares, que emite seu parecer. Anunciada a votação em turno único do projeto de lei nº 2.081 de 2020, o presidente nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado Gustavo Aladares, que emite seu parecer. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e remota e aprovados, cada um por sua vez, os projetos de resolução nº 104 e 105 de 2020, os projetos de lei complementar nº 45, na forma do substitutivo nº 1, este com 67 votos favoráveis e um contrário, e os projetos de lei nº 176 de 2019, na forma do substitutivo nº 3, este prejudicando os substitutivos nº 1 e 2, 1779 de 2020, na forma do substitutivo nº 1, 1974 de 2020, na forma do substitutivo nº 1, 2065 de 2020, na forma do substitutivo nº 1, e 2081 de 2020, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, a presidência designou o deputado Gustavo Aladares, relator dos pareceres de redação final, dos projetos de resolução nº 104 e 105 de 2020, do projeto de lei complementar nº 45 de 2020, e dos projetos de lei nº 176 de 2019 e 1.739, 1.974, 2.065 e 2.081 de 2020, o qual emite seus pareceres. Expostos, são submetidos à votação nominal e remota e aprovados, cada um por sua vez, os referidos pareceres da redação final. Na sequência, fazem uso da palavra para a declaração de voto, o deputado André Quintão, as deputadas Ana Paula Siqueira, André de Jesus e Laura Serrano, o deputado Professor Wendel, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Celinho Sintrossel, doutor Jean Freire, Carlos Pimenta, Fernando Pacheco, Charles Santos e Alencar da Silveira Júnior. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de hoje, às 14h e às 18h, nos tempos dos editais de convocação, levanta-se a reunião. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante na pauta. A presidente, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia e da importância da votação de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação do projeto de lei nº 1.966, de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2021, será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020, observando-se o disposto no artigo 204 do Regimento Interno e demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. 1. Os parlamentares podem discutir o projeto constante na pauta pelo prazo de 60 minutos, nos termos do inciso 1º do artigo 246 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma, se lege na aba Reuniões Plenário. 2. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. 3. Será admitido a parte na discussão. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte, os parlamentares poderão encaminhar a votação do projeto constante na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever na plataforma, se lege na aba Reuniões Plenário. Não será admitido a parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. 5. Em se tratando de matéria destacada, poderão encaminhar a votação pelo prazo de 5 minutos 3 deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência para o autor do destaque nos termos do inciso 3 do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente, para encaminhar matéria destacada, com a indicação de destaque cuja votação desejam encaminhar. A matéria será submetida à votação nominal e remota pela plataforma se lege. Os parlamentares poderão fazer o uso da palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever na plataforma se lege na aba Reuniões Plenário e será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito para discutir a matéria e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele estará chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a discussão. Discussão em turno único do projeto de lei nº 1966, de 2020, do Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2021. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas nº 11, 18, 25, 27, 38, 42, 56, 60 e 96 a 106. E com as subemendas nº 1, as emendas 3, 7, 8, 10, 12 a 15, 28 a 30, 39, 46, 54, 66, 69, 73 e 79. E pela rejeição das emendas nº 1, 4 a 6, 9, 16, 17, 19 a 24, 26, 31, 32, 37, 44, 48 a 52, 61 a 65, 67, 70, 77, 80, 83, 86 a 92 e 95. A emenda nº 2 foi retirada pelo autor. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, estamos te ouvindo, ok. Demoraram aí a abrir o meu microfone. Presidente, eu abro mão da discussão e no momento do encaminhamento eu farei uso da palavra para encaminhar a matéria. Não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vem à mesa requerimento o deputado Cássio Soares, líder do bloco Liberdade e Progresso, solicitando a votação destacada da emenda nº 5. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. Votação em turno único do projeto de lei nº 1.966, de 2020, do Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2021. Com a palavra, para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, Vossa Excelência, está me ouvindo? Estou ouvindo, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Novamente aconteceu uma pequena falha aqui. Presidente, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, retirei a discussão, porque entendemos que nós já tivemos uma semana bastante cansativa em relação a diversas matérias que foram aqui votadas. Presidente, eu queria fazer um apelo. Eu solicitei o líder do bloco, o deputado Cárcio Soares, para que destacasse a emenda nº 5. Essa emenda, presidente, trata-se de uma emenda que diz respeito à dotação orçamentária prevista para o IPSN, o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Mas, esta previsão, presidente, já se encontra prevista na Lei 10.366, Lei 10.366, de 1990, no seu artigo 4º, inciso 2. Essa lei também foi referendada pela Lei Complementar 125, de 2012, em seu artigo 7º. Portanto, presidente, são duas leis que já estão previstas essa dotação orçamentária. O que nós estamos pedindo na emenda nº 5, que terá uma votação destacada? Pedindo a aprovação dos senhores deputados e as senhoras deputadas, para que a gente tenha um tempo até a votação da LOA, que ocorrerá lá no final do ano, para o dia 20 de dezembro, para que a gente tenha condições de sentar à mesa com o governo e fazer as tratativas mais amiúteis e explicando para o governo. Esta emenda é uma solicitação do comandante da Polícia Militar e do governo militar, pois trata-se da garantia de uma diretriz. Lembrando aos colegas deputados e deputadas, nós estamos aqui votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto, trata-se apenas de uma diretriz. Na verdade, a dotação orçamentária só será prevista na LOA no final de dezembro deste ano. Portanto, o que eu estou solicitando é a aprovação dessa emenda para que a gente tenha condições, em tempo hábil, de poder discutir, principalmente com a participação do comandante da Polícia Militar, do comandante do governo militar. Quero deixar claro a importância desta emenda ser aprovada, porque nós teremos aí a tranquilidade de poder fazer essa discussão. Presidente, eu estou sem a imagem de Vossa Excelência, eu não sei se eu estou aqui, se todos estão me ouvindo, se não estão, porque eu estou sem a imagem de Vossa Excelência, presidente. Estão todos ouvindo e a TV Assembleia também, deputado. Obrigado, presidente, porque estava aparecendo aqui apenas uma silhueta aqui. Então, eu queria pedir, fazer um apelo aos colegas deputados e deputadas, pelo seguinte, aprovando essa emenda, que eu pedi o deputado Cássio Soares, líder do bloco, para destacar que é a emenda número 5, aprovando, apenas nós teremos a tranquilidade de poder sentar na mesa com o governo, através do comando da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, e o diretor-geral do IPSM. O que é o IPSM para essas duas classes? O IPSM é o Instituto de Previdência, que cuida não só de Previdência, mas de saúde. É ele que fará os convênios com os hospitais e clínicas, instalados no Estado de Minas Gerais, todos, todos eles. Imagine um policial militar que está lá em Espinosa, lá em Montalvânio, em Manga, se ele não tiver a garantia que o IPSM fará esse convênio, para dar assistência médica ou odontológica a sua esposa e seus filhos, ele não vai conseguir trabalhar tranquilo e fazer a proteção e a segurança pública da sociedade. O exemplo que eu gostaria de trazer aqui é o exemplo clássico e claro, que ficou aqui, latente para todos nós, depois da tragédia criminosa lá de Brumadinho. Os bombeiros militares ficaram ali quase um ano enfiados debaixo de uma lama, inclusive sendo contaminados. Se esses bombeiros não puderem contar com o respaldo e a garantia do IPSM, para que esse recurso chegue a contendo, com certeza suas famílias ficarão desprotegidas. É a esposa grávida, é o filho que precisa de pediatra, e também para o policial e o bombeiro, que durante o exercício das suas atividades, eles deixarão, não terão a garantia de receber ali uma resposta de amparo do governo do Estado. Então, o que eu estou solicitando? Fazendo um apelo aos colegas deputados e deputadas, para que vote sim na emenda número 5, para que a gente tenha tranquilidade de agora até lá no mês de dezembro, quando essa aloa, o projeto de lei orçamentária anual, começar a tramitar, a gente ter condições de ir ao secretário Rico Ré, de ir ao secretário de planejamento e gestão, Voto Levi, e de colocar a importância da previsão na lua. Portanto, o que nós estamos pedindo a aprovação aqui dessa emenda número 5, a emenda destacada, é para que haja apenas uma previsão na lei de diretriz orçamentária, alertando a todos os colegas deputados e deputadas que esta aprovação não terá nenhum impacto financeiro nesse momento. Até porque, para que haja qualquer impacto, é preciso que seja aprovada na lua no final do ano. Por isso, estou pedindo aqui para que possam me ajudar a aprovar essa emenda tão importante para dar a retaguarda ao soldado, ao cabo, à esposa e aos seus filhos, através de uma previsão na lei orçamentária. Então, a LDO traz aqui uma diretriz, repetindo, não terá nenhum impacto financeiro para o governo nesse momento. O que nós queremos nesse momento é fazer essa previsão na LDO para ter a garantia de poder discutir na lua no final do ano. Por isso, peço o apoio e o voto sim para a emenda destacada número 5, que foi aqui destacada pelo líder Cássio Soares. Muito obrigado a todos, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos passar agora a palavra ao deputado Elita Arquínio, relator da matéria. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Elita Arquínio. Pois não, meu presidente, grande timoneiro do nosso legislativo. Estamos caminhando aí, então, para o nosso recesso. Gostaria de saudá-lo e também aos nossos deputados, deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia ou pela NET. Eu queria aqui dizer que a lei orçamentária, lei de direção orçamentária, ela visa principalmente as diretrizes, as prioridades, as metas e os objetivos para a elaboração da LOA. Lógico, sempre obedecendo a compatibilidade. É um formulário organizado para orientar o futuro orçamento. E está enquadrado no ciclo orçamentário, que nós vamos voltar a falar. Mas antes, eu gostaria de fazer um preâmbulo, que a nossa visão, como relator, é semelhante à de todos os deputados dessa casa. Acredito eu. Trabalhamos, sobretudo, pela justiça social. E ao analisar a LDO, acolher emendas, elaborar emendas e também subemendas ao projeto 2020, como resultante da participação plural do Legislativo. Senhores deputados e deputadas que querem atender os seus representados como as demandas, as mais diversas, com as quais procurei me identificar. Mas temos sempre que observar o lado político e a obediência na forma da hierarquia das leis, conforme a formulação e organização da LDO. Lembramos também que é muito importante obedecer a compatibilidade no ciclo orçamentário sob o ponto de vista conceitual. Com espírito desarmado e de alma inteira, adotei o caminho da imparcialidade com foco no PMDI, PPAG e LOA, obedecendo a compatibilidade do ciclo. E quero dizer que a visão do nosso Legislativo de Minas é democrática e republicana, ou republicana, liberdade no limite da lei, igualdade, tendo a equidade como fator de regulação. No parecer, foram acatadas mais de 60% das emendas sob forma de emendas e sub-emendas, com ideias semelhantes e ou ideias cujo texto foi modificado para valer a intenção do autor e dos autores. Portanto, eu queria aqui também dizer que adotamos esse critério, tem muito critério técnico que nós obedecemos, mas sempre pensando no todo e não na parte. Gostaria de enfatizar aqui o trabalho que deu na elaboração das emendas impositivas. Foi grande parte do trabalho da nossa consultoria para organizar juntamente com o governo. Houve consulta bilateral para se elaborar as emendas impositivas com as datas, com os prazos, tudo mais organizado para que todos os deputados também tenham, sejam atendidos nas suas pretensões. E não poderia deixar aqui, nesse momento, agradecer a todos os deputados pela compreensão das circunstâncias que nós estamos enfrentando devido à Covid. Isso trouxe realmente alguma, vamos dizer assim, limitação de prazos, limitação de discussões, mas não tem outro caminho, porque essa Covid veio para ficar muito tempo e isso não deixou de atrapalhar os nossos trabalhos. Eu concordo com o Sargento Rodrigues, com muitos outros que bateram nessa tecla, mas não tem outra forma. São coisas que acontecem, é o chamado imponderável. e quero nesse momento aqui dizer que a gente está aqui sempre participando com os colegas de uma maneira bastante prudente, compreensiva, procurando identificar com todas as diferenças e com as diferenças. E agradecer a nossa consultoria que é de alto nível, as nossas assessorias da comissão, sabendo que teve um prazo para fazer as emendas, prorrogamos por dois dias, tudo conforme um acordo de líderes, conforme com o acordo da mesa diretora, e não teríamos outro caminho. Acho que procuramos atender o governo na medida do possível também, porque nós caminhamos juntos, três poderes, sem fazer miopia àqueles que mais sofrem. nossa filosofia é de política pública de compensação social. E toda essa forma filosófica de interpretar a vida, nós procuramos fazer política pública de compensação social, não esquecendo os diversos segmentos, os indicadores sociais, e deixo aqui, nesse momento, então, com a noção do dever cumprido, um abraço a todos os companheiros, a todas as deputadas, e agora, no recesso, refletir também bastante sobre o que nós devemos trabalhar em agosto, procurando, lógico, cada um vai fazer sua defesa ou concordar com o governo, mas de uma forma eclética, onde a gente tem uma álgebra social para resolver, com o melhor resultado para todos, sem privilégio de A ou B, mas fazendo uma reforma que possa ser razoável, sem esquecer a importância da dignidade do ser humano. Deixo um abraço a cada um e peço que, se for possível, vote a favor deste relatório. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de fazer o meu encaminhamento. muito obrigado, deputado Elita Arquínio, cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante trabalho realizado na relatoria de projeto tão relevante para esta casa e com alcance social tão importante para todos os mineiros. Portanto, parabenizo a vossa excelência pelo projeto, pelo relatório que fez acatando diversas emendas parlamentares que, juntamente com vossa excelência, contribuem para o projeto que temos hoje em votação. Passamos agora a palavra ao deputado Gustavo Valadares para encaminhar a votação. Com a palavra pelo prazo de dez minutos o deputado Gustavo Valadares. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o meu encaminhamento será muito simples, presidente. Como temos apenas um destaque, eu peço aos nobres pares, tanto às deputadas quanto aos deputados que votem na matéria principal, na LDO, sim e no destaque não. Este é o encaminhamento por parte desse deputado pedindo que as deputadas e os deputados levem isto em consideração. Mais uma vez repetindo, sim para o projeto da lei de diretrizes orçamentárias e não ao destaque. Este é o encaminhamento, presidente. Não há mais oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto. Nós votaremos primeiro o projeto salvo emendas, sub-emendas e destaque. Portanto, vamos votar em primeiro lugar o projeto, depois votamos as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação em seguida, as emendas comparecer pela rejeição e em seguida e logo depois o destaque citado aí pelo deputado Gustavo Valadares. Vamos então à votação ao projeto, votação do projeto salvo emendas, sub-emendas e destaque. Em votação. Sous-titrage E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O plenário participa agora da segunda chamada de votação do projeto que contém a lei de diretrizes orçamentárias para 2021, a LDO. A peça orçamentária enviada pelo governador Romeu Zemes tinha uma receita de R$ 95,3 bilhões e uma despesa de R$ 112,5 bilhões. O resultado é um déficit de R$ 17,2 bilhões. Comparado ao déficit de R$ 13,3 bilhões projetados para 2020, um aumento de 29,5%. Lembrando que a LDO dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para 2021, a LOA, que será analisada pelo plenário no final deste ano. Ela recebeu, já foi analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, recebeu algumas emendas, 19 no total, 106 propostas de emendas foram apresentadas pelos blocos de deputados, 19 foram acatadas pelo relator deputado Elita Arquínio, que inclusive encaminhou a votação. Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emendas, sub-emendas e destaque. Passaremos agora a votação das emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação. Em votação. Os parlamentares analisam agora separadamente as emendas e sub-emendas que foram acatadas no relatório final da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada com membros das demais comissões permanentes. Na análise, foram acatadas 19 emendas e 18 sub-emendas que foram apresentadas pelos parlamentares, por blocos e pelo próprio governador. Houve o pedido de uma análise de uma emenda de votação, de uma emenda destacada, que será a emenda número 5, que logo mais será apreciada pelos parlamentares também. Lembrando que essas alterações fazem parte do processo legislativo, dizem respeito ao projeto que contém a LDO para 2021, é um projeto enviado pelo governador Romeu Zema. A lei orçamentária para 2021 traz as diretrizes para a elaboração da LOA, que será analisada pelo plenário no final deste ano. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A lei de diretrizes orçamentárias LDO para 2021 do governador Romeu Zema estimula uma receita de R$ 95,3 bilhões e uma despesa de R$ 112,5 bilhões. O resultado, um déficit de R$ 17,2 bilhões e 29,5% maior do que o previsto para 2020, que foi de R$ 13,3 bilhões. O texto base do projeto já foi analisado anteriormente pelos parlamentares e aprovado com 64 votos sim. Neste momento, os parlamentares apreciam as emendas, que foram 19, e as sub-emendas, que foram 18, apresentadas na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Algumas melhorias, algumas sugestões acatadas e apresentadas por parlamentares, pelos blocos ou pelo próprio governador do Estado. A LDO dispõe sob as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para 2021, a LOA, que deve ser analisada pelo plenário no final do ano. Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto estão aprovadas as emendas e sub-emendas com parecer pela aprovação. Com a aprovação das sub-emendas nº 1, as emendas nº 3, 7, 8, 10, 12 a 15, 28 a 30, 39, 46, 54, 66, 69, 73 e 79, ficam prejudicadas as emendas, ficam prejudicadas nº 3, 7, 8, 10, 12 a 15, 28 a 30, 33 a 36, 39 a 41, 45 a 47, 53 a 55, 57 a 59, 66, 69, 71 a 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 93 e 94. Com a aprovação das emendas nº 27 e 102, ficam prejudicadas respectivamente as emendas nº 43 e 68. Em votação as emendas com parecer pela rejeição, salvo destaque. Em votação. 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 A presidência esclarece. Aqueles que querem votar com o relator devem votar não. Aqueles que querem votar contra o relatório devem votar sim. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares continuam analisando as alterações feitas ao projeto do governador 1966 que contém a LDO para 2021. A LDO dispõe sobre essas diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para 2021, a LOA. Ela recebeu algumas emendas, 19 e 18 subemendas também analisadas pelos parlamentares. Com a votação da LDO, os deputados terão 15 dias a partir de agora para se debruçar sobre as propostas apresentadas pelos representantes dos servidores relacionadas à reforma da Previdência que tramita na Casa. Em agosto, os parlamentares irão discutir emendas que devem sair dessas sugestões e também outras de iniciativa de cada um deles. Será um período em que a reforma da Previdência terá uma base para ser analisada com mais minúcia pelos parlamentares que se debruçaram durante toda a semana analisando propostas de outros estados, recebendo propostas de representantes de servidores e ouvindo também o governo. 13 senhoras e senhores deputados, votaram ou não 50 senhoras e senhores deputados, houve ainda um voto em branco, portanto estão rejeitadas as emendas comparecer pela rejeição, salvo destaque. Em votação, a emenda número 5 destacada comparecer pela rejeição. Com a palavra para encaminhar o destaque pelo prazo de 5 minutos, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, está me ouvindo, Brasília? Sim. Queria mais uma vez, presidente, esclarecer aos colegas deputados e deputadas que a emenda destacada trata de apenas uma emenda à diretriz. Ela não traz qualquer impacto neste momento financeiro para o governo. Essa emenda está baseada em duas leis estaduais. A Lei 10.366 de 1990, no seu artigo 4º, e a Lei Complementar 125 de 2012, no seu artigo 7º. Portanto, ela está respaldada por duas leis. O que nós estamos fazendo neste momento é fazendo uma previsão, já que se trata da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto nós estamos aqui prevendo apenas uma diretriz, para que a gente tenha tempo, até o final do ano, em dezembro, de sentar na mesa, discutir com o governo, para que a gente possa ter, de fato, aí uma previsão na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, faço um apelo aqui aos colegas deputados e deputadas, essa emenda é muito importante para o IPSN, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares, que faz os convênios no interior. Essa emenda é que possibilitará a discussão na LOA. Portanto, o IPSN, ao deixar de fazer esses convênios, os militares, soldados, cabos, sargentos, subtenentes, não terão condições de manter esses convênios e tratar a esposa. Às vezes a esposa que está grávida e o policial militar teve que fazer uma diligência, ele precisa desse respaldo. Portanto, quero agradecer aqui a manifestação do deputado Carlos Pimenta, manifestou voto favorável, do deputado Braulio Brás, do deputado Dorgal Andrada, de vários colegas que já manifestaram voto favorável. É uma emenda que fará justiça. Volto a repetir para tranquilizar os colegas deputados e deputadas. Não terá nenhum impacto nesse momento. O que nós estamos pedindo é um tempo para poder discutir com o governo a lei orçamentária anual. Então, por uma questão de justiça, e para não deixar desamparado os militares que estão na ponta da linha, eu queria pedir o apoio dos senhores e das senhoras. Quero agradecer também a manifestação que o deputado professor Cleito, que também, presidente, manifestou voto favorável. Peço aos colegas deputados e deputadas que possam nos ajudar a fazer justiça. Lembrando que também é um pedido, o pedido está endossado pelo comando da Polícia Militar e o comando do Corpo de Bombeiros e o diretor-geral do IPSM. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Passamos a palavra para encaminhar o destaque, deputado Gustavo Valadares. Bem, presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu serei mais uma vez bastante breve. Deputado Sargento Rodrigues, tem pertinência a sua fala de V. Exª em par, quando diz que há ainda espaço para negociação. Há sempre espaço para negociação entre o executivo e aqueles que querem pleitear essa emenda. O caso é que ela desrespeita uma norma federal. Peço, então, às deputadas e aos deputados votem não na emenda destacada, deixando em aberto ao deputado Sargento Rodrigues e a todos os outros envolvidos com a causa, as portas do governo abertas para que possamos chegar a qualquer entendimento. deixando claro, a votação não agora, em nada prejudica a saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, em nada prejudica a questão de aposentadoria dos mesmos servidores militares, em nada prejudica o atendimento de saúde dos mesmos servidores militares. Senhoras deputadas e senhores deputados, não precisem se preocupar. A saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares é boa, está assegurado o pagamento de aposentadoria, o oferecimento em boa qualidade de um atendimento na área de saúde, por isso não se acanhem em acompanhar este deputado e a manifestação do governo. Peço então e encaminho o voto não ao destaque agora que será colocado em votação. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Portanto, encerrados os encaminhamentos, passamos à votação da emenda número 5, destacada com parecer pela rejeição. Em votação. Neste momento, os parlamentares analisam uma emenda que foi destacada, a emenda número 5. Nesse caso, quando ela é destacada, os parlamentares votam separadamente. Ela diz respeito à dotação orçamentária prevista para o Instituto de Previdência dos Militares, conforme foi encaminhado pelo deputado Sargento Rodrigues, encaminhado favoravelmente. Segundo ele, ela resultara de uma solicitação dos comandantes da PM e dos bombeiros para garantir essa diretriz e, segundo o parlamentar, uma forma de manter a negociação com o governo entre os comandantes, o diretor do IPSM, para que garanta, na lei orçamentária que será analisada no plenário no final deste ano, a dotação para manter as assistências médica e odontológica aos militares de Minas Gerais. Ele pede, portanto, que os parlamentares votem favoravelmente a esta emenda para que seja garantida a diretriz que irá motivar a discussão em relação à dotação orçamentária para o Instituto de Previdência Militar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, a presidência esclarece que aqueles que querem rejeitar a emenda devem votar não. Aqueles que devem, que querem aprovar a emenda, devem votar sim. Portanto, quem quer rejeitar, vota não. Quem quer aprovar a emenda, deve votar sim. Houve também um encaminhamento contrário. Nós já falamos do encaminhamento favorável do deputado Sargento Rodrigues. Houve também um encaminhamento contrário do deputado Gustavo Valadares. Disse que a rejeição dessa emenda não impedirá a discussão da dotação orçamentária na lei orçamentária anual, a LOA. Portanto, ele encaminhou contra a emenda. Essa é uma emenda destacada, número 5, que diz respeito ao Instituto de Previdência dos Militares. Uma emenda, segundo o deputado Sargento Rodrigues, que foi resultado da solicitação dos comandantes da PM e dos bombeiros para que seja garantida a diretriz e garantida a mesa de negociação com o governo. votaram sim, 21, desculpa, 24, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 37, senhoras e senhores deputados. Votou em branco um parlamentar. Portanto, está rejeitada a emenda número 5. Passamos à declaração de voto. Com a palavra para declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria agradecer aqui aos 24 colegas que nos acompanharam a votação. Faço questão de nominá-los aqui. Agradecer ao deputado Alencar da Silveira Júnior, ao deputado Carlos Pimenta, ao deputado Coronel Sandro, ao deputado Eli Grilo, ao deputado Glaico Franco, ao deputado Léo Portela, ao deputado Mário Henrique Caixa, à deputada Rosângela Reis, ao deputado Braulio Braço, ao deputado Céline do Citrocel, ao deputado Cárcio Soares, ao deputado Doutor Paulo, ao deputado João Leite, ao deputado Marquinhos Lemos, ao deputado Professor Cleito, ao deputado Bruno Engler, ao deputado Cleitinho Azevedo, à deputada Delegada Sheila, ao deputado Elismar Prado, ao deputado João Vítio Xavier, ao deputado Mauro Tramonte, ao deputado Professor Elineu e ao deputado Zé Guilherme. Quero aqui agradecer a todos esse voto de confiança e lamentar que os colegas deputados, os outros 37 votos, não tenham compreendido o nosso apelo. O que nós fizemos aqui, presidente, foi nada mais do que diversos deputados fizeram, inclusive nos governos passados. Fazia a previsão de uma diretriz e depois ganhava tempo. Eu quero aqui aproveitar para dizer que, infelizmente, a orientação do líder do bloco, de governo, não confere. A emenda não contraria a lei federal. A lei 13.954 de 2019, que tratou da reforma dos militares no âmbito da União e dos Estados, ela, em momento algum, chocou-se com as duas leis estaduais. As duas leis estaduais estão vigentes. Infelizmente, o governo do Estado tem feito um arrocho fiscal e a maneira de querer cortar a despesa vem fazendo o que ele vem fazendo. Não só com o IPSM, e falar com outras e outras situações. Essa é a realidade que está posta. Mas eu quero aqui dizer que muito obrigado aos 23 deputados e deputadas que votaram comigo pela emenda número 5. Com certeza, nós estaremos aí em outras votações e temos certeza que os 37 deputados, que inclusive alguns até haviam prometido votos, que não votaram, não entenderam a nossa sugestão. Lei de diretrizes orçamentárias é apenas uma diretriz. Ela não estava impondo ao governo nenhuma perda nesse momento. Eu só espero que na LOA, vossas excelências, não contribuam para a destruição do IPSM e que deixem os militares desamparados lá na ponta da minha. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Passamos agora a palavra à deputada Laura Serrano, pelo prazo de 5 minutos para declaração de voto. Deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Hoje aprovamos a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, para 2021. E mais uma vez, eu venho destacar alguns números que são importantes no que tange ao orçamento do nosso Estado e as previsões para o próximo ano. Como não é segredo, a situação fiscal do Estado de Minas Gerais é uma situação muito grave. A previsão da LDO para o próximo ano é de um déficit de cerca de 17 bilhões de reais. Se a gente for avaliar, esse déficit ele é muito impactado pelo déficit nominal também da Previdência. Considerando a variação desse ano para o próximo ano, a gente tem aí um aumento de mais de 8,5% no déficit previdenciário. Mas são vários pontos que impactam nesse valor aí do déficit global que a gente tem para o próximo ano. As receitas previstas são da ordem de 98 bilhões, sendo que a gente vê para esse ano uma frustração das receitas grande, da ordem de 7,5 bilhões de reais, principalmente por causa da crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus. E as despesas que chegam à ordem de 112 bilhões de reais acabam também sendo muito impactadas pelas despesas obrigatórias que chegam a 92% do total de despesas do Estado, despesas obrigatórias relacionadas a pessoal e encargos, a serviços da dívida, as transferências constitucionais. Portanto, a gente vê que a situação fiscal, a situação financeira do Estado é uma situação muito grave e é preciso recursos para que a gente possa investir nas políticas públicas, na educação, na saúde, e na segurança que são tão importantes para o cidadão mineiro e daí a grande importância dessa sintonia entre os poderes para que a gente possa gerar soluções que façam com que Minas possa de fato estar investindo onde importa muito para o cidadão, que é na educação, na saúde e na segurança. E por fim, seu presidente, eu queria agradecer a esse parlamento, agradecer ao relator da LDO na FFO, na fiscalização financeira e orçamentária pela aprovação da minha emenda à lei de diretrizes orçamentárias que inclui como prioridade e meta da administração pública a universalização do saneamento básico. Então, hoje, aprovamos essa meta, essa diretriz, a universalização do saneamento básico em Minas para que a gente possa ter todos com acesso à água tratada, com acesso à coleta e a tratamento de esgoto, muito em consonância com a sanção do novo marco legal do saneamento que foi aprovado no Congresso Federal. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Passaremos agora a palavra ao deputado Arley Santiago, pelo prazo de cinco minutos para a sua declaração de voto. Deputado Arley Santiago. Sr. Presidente, nós fechamos a... Cancelamos aí a nossa declaração de voto, vamos deixar para mais adiante. Obrigado. Ok, muito obrigado, deputado Arley Santiago. A palavra para a declaração de voto o deputado doutor Jean Freire, pelo prazo de cinco minutos. Deputado doutor Jean Freire. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Direto do Jequitioia, Sr. Presidente. Boa tarde aos colegas deputados e deputadas, ao povo mineiro, povo de Jequitioia e do Mucuri, aos servidores dessa casa. Sr. Presidente, eu vou praticamente repetir o que disse pela manhã, parabenizar essa casa dessa semana que iniciou a semana dando voz aos servidores, dando voz aos sindicatos, às representatividades, ainda que de maneira remota. Estamos terminando a semana, Sr. Presidente, com um dia cheio de votação. Isso é um orgulho quando eu abro o Cileges e vejo um produto feito por essa casa com várias possibilidades, cada dia sendo melhorado, para a gente poder fazer a declaração de voto, para a gente poder fazer encaminhamento. Isso nos enche de orgulho. Eu sempre falo que tenho muito orgulho de fazer parte desse time, dessa casa, sobre a vossa presidência. e nesse momento difícil de pandemia, a casa tem se mostrado mais, que é de maneira real a voz do cidadão. Então, eu espero que com esse seminário a gente possa ganhar força e que possamos protelar o andamento dessa dita reforma da Previdência para que os servidores, aqueles atingidos, possam ter mais direito ao diálogo. Então, quero deixar aqui um grande abraço a todos os servidores da casa, a todos os colegas, deputados e deputadas, que terminamos aí o nosso dia com a votação de importantes projetos para o Estado do Mineiro. Muito obrigado, um abraço, senhor presidente, a todos os deputados. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Vamos passar agora a palavra ao deputado Elita Arquim com a palavra para a sua declaração de voto pelo prazo de cinco minutos. Relator da LDO, deputado Elita Arquim. Senhor presidente, eu deixo de fazer a discussão porque, mais ou menos, eu já mostrei todo o nosso trabalho, né, e eu não vou fazer a discussão, Obrigado. Muito obrigado, deputado Elita Arquim. Elita Arquim. Cumprimentando a vossa excelência mais uma vez pelo brilhante trabalho na relatoria desta importante matéria. Passamos agora a palavra ao deputado Virgílio Guimarães pelo prazo de cinco minutos para a sua declaração de voto. Deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, presidente, demais deputados e deputadas. O meu voto foi não. Foi não em todas, foi não ao projeto e não a todas as emendas. Explico por quê. A Lei das Diretrizes Orçamentárias é uma conquista do Legislativo. É uma conquista da Constituição de 88, tanto a Lei das Diretrizes Orçamentárias quanto o Plano Plurianual. ao longo da vida republicana, nós só tínhamos a lei anual do orçamento. Isso levava a uma confusão danada, uma troca-troca entre os deputados, isso ao longo da Constituição de 1946. Acabou vindo a Constituição de 89, os militares e se proibiam qualquer emenda ao orçamento. Por quê? Porque não é na hora do orçamento que você vai poder alterar as grandes, a macroeconomia do país. Não é possível isso. Então, houve um longo período onde era proibido fazer emenda ao orçamento. Cabia a Legislativa apenas botar sim ou não, ou rejeita tudo ou fica tudo. Aí, se abriu um espaço das chamadas emendas individuais, que era um jeito do deputado fazer alguma emenda, se é que era negociado, toma lá, dá cá, que havia entre os parlamentares. Durante um tempo que eu me lembro bem do meu partido, o PT proibia os seus parlamentares de fazer emendas individuais, classificando isso como uma relação clientelista do parlamentar com a sua base. Ele creia que era uma interpretação equivocada. Porém, a Constituição de 88 resolveu colocar as coisas em seus devidos lugares. Não se pode fazer mudanças de longo prazo da lei do orçamento anual, para isso, tem leis de longo prazo. Você pode mudar tudo. O Legislativo pode mudar tudo. Ele faz as diretrizes orçamentárias que o Executivo é obrigado a acolher. É obrigado a acolher. Não são meras diretrizes, de jeito nenhum. São fundamentais diretrizes que são para ser obedecidas. a lei das diretrizes aumentadas foi uma conquista do poder legislativo para poder alterar o conjunto da lei do orçamento anual. Mas e as demais variáveis? Viriam pelo plano plurianual, que não seria mero plano plurianual. Claro que o Executivo, como sempre, ele veio corroendo essas conquistas. O plano plurianual já virou tábula rasa, já acabou, porque ele muda para cada orçamento, ele não existe. O que sobrou ainda uma tênue conquista do poder do Legislativo, que para não ficar preso exclusivamente as emendas individuais, que é um jeito de ficar ali num pedaço do orçamento sem cuidado todo, então, individuais e de bancada e as emendas coletivas, nós tínhamos, mas a lei das diretrizes fundamentais desse ano, sinceramente, presidente, não merece o meu voto. Ela é um contra o V, contra o C da lei de diretrizes fundamentais do ano passado. Todas as variáveis econômicas modificaram, ela é confessadamente, confessadamente, uma falsidade. Ela nada tem a ver, tudo mudou, veio a pandemia, veio o aprofundamento, aqui nós nós vamos votar, nós vamos votar, presidente, uma reforma da Previdência, isso não afeta nada, afeta tudo. O governo federal votou a opção de emenda constitucional, que muda tudo. No entanto, politicamente, de uma maneira absolutamente absurda, ela é um repeteco do orçamento da lei de diretrizes do orçamento do ano passado. Por que ela fazia isso? Porque ela já trazia no seu projeto, o governo teve o cuidado de colocar que se não correspondesse as macro variáveis, não correspondessem a votar a lei, ele mudaria tudo na lei do orçamento anual. Ora, é a mesma coisa de dizer que a lei, a LDO não vale nada. Não vale nada. Eu ainda tentei, timidamente, colocar uma emenda para dizer, se tal ocorresse, o legislativo poderia fazer qualquer emenda no conjunto da LDO. Já que não é assim, a comissão optou por derrubar a proposta que o governo tinha colocado, dizer que ele pode fazer diferente. Mas ele vai fazer diferente, porque se não tem saída, a saída já existe. Vai fazer a lei do orçamento anual do jeito que quiser. já que essa lei, essa LDO, ela não, ela evidentemente, evidentemente, ela não corresponde à realidade das variáveis macroeconômicas do Estado nem do país, eu não sei para que ela serve. O meu voto foi não para ela e para tudo mais, não porque eu contra o governo, nem contra a presidência, nem contra o relator, mas é um grito de dizer, temos que salvar o poder legislativo, voltando com a força da LDO e restaurando a força do plano, plano anual, que deve ser para valer e não esse simulacro que ele tem sido nos últimos anos. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães, vamos passar agora a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro, que estava na comissão de redação final e que agora já retorna aqui e pode então usar a palavra. Com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, para sua declaração de voto, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, caríssimo presidente, quero saudar a vossa excelência, cumprimentando todos os nossos caríssimos deputados e deputadas, que em primeiro lugar eu gostaria de fazer uma saudação muito especial ao nosso relator, deputado Elita Arquini, que pôde, acima de tudo, receber, inclusive, esse importante projeto de orçamento do Estado de Minas Gerais, uma matéria importante, necessária e substancial ao desenvolvimento de todos os projetos estruturadores do desenvolvimento do Estado. Particularmente, eu quero também manifestar a nossa satisfação de ter também duas emendas acolhidas pelo relator e subemendas. Eu quero destacar, senhor presidente, e uma delas é o incentivo e garantia particularmente para a cultura, para o turismo do nosso Estado. Nesse momento tão importante, o relator também juntamente com a Comissão de Fiscalização Financeira soube entender a necessidade de nós apresentarmos no seio do orçamento do Estado essa matéria importante que visa apresentar esse projeto estruturador para garantir a tranquilidade de todo o nosso Estado tendo em vista com certeza a necessidade para o desenvolvimento turístico e cultural do nosso Estado. então eu quero manifestar a nossa satisfação dizer que sem dúvida alguma este instrumento importantíssimo é o passaporte para que o Estado possa se preparar para os projetos e particularmente também para que tenhamos bons projetos o desenvolvimento na área da segurança da cultura do turismo da educação habitação enfim de todos os meios que garantam o desenvolvimento do nosso Estado então fica aqui a minha saudação ao relator agradecendo o apoio também a aprovação dos nossos pares pela nossa emenda duas emendas importantes do convite também que é garantindo também as ações para a saúde e outros projetos como também para a cultura e turismo do nosso Estado fica a vossa excelência aqui o meu respeito a todos aqueles que aqui se encontram nessa reunião que estamos votando o nosso orçamento muito obrigado presidente e tenho certeza que seguiremos sempre juntos parabéns presidente obrigado muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro vamos passar agora a palavra ao deputado Bosco para sua declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputado Bosco Oi presidente boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde a todos os colegas deputados e deputadas presidente estou aqui na nossa querida cidade de Araxá e eu não poderia deixar de fazer essa declaração de voto sobre a lei de diretriz orçamentária que acabamos de votar neste momento cumprimentar aí o relator da matéria que estudou que trabalhou e que atendeu aquilo que foi possível atender no acatamento das emendas das sugestões então parabéns aí a todos os colegas das comissões que trabalharam para que nós pudéssemos no dia de hoje estar aprovando essa lei de diretriz orçamentária eu tenho certeza absoluta que irá possibilitar o governo do estado elaborar a lei do orçamento fiscal para o ano 2021 da melhor forma possível sabemos que ela será deficiária conforme disse aí a nossa colega deputada Laura Serrano mas a assembleia tem dado essa contribuição sobretudo através da coordenação de vossa excelência para que o governo realmente possa continuar seguindo em frente enfrentando essas dificuldades inerentes do estado de Minas Gerais com relação a questão da economia mas presidente eu gostaria de me dirigir a vossa excelência neste momento de forma especial para cumprimentá-lo para parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que o senhor nos proporcionou de forma especial neste primeiro semestre e sobretudo depois desta pandemia a assembleia de Minas mais de uma vez saiu à frente e através dessas iniciativas do senhor presidente juntamente com toda a mesa diretora criou essas ferramentas que nos possibilitou dar sequência ao nosso trabalho mesmo distante como estamos da assembleia mesmo distante aí da casa então presidente eu tenho certeza absoluta que o senhor juntamente conosco está fechando aí o primeiro semestre de forma bastante positiva propositiva e com projetos importantes que fortaleceu e muito o estado de Minas Gerais dos municípios dos mineiros no enfrentamento a essa pandemia então eu quero aqui meu nome em nome aqui de Araxá de toda a região cumprimentá-lo agradecê-lo o senhor esteve presente na assembleia todos os dias mesmo a gente o senhor está aí com toda a assessoria com toda a equipe nos dando esse respaldo então estamos aí encerrando mais uma etapa nesse primeiro semestre e eu fico feliz de saber que nós através da coordenação do senhor nós conseguimos dar passos importantes saudar aí também toda a equipe da assembleia todos os nossos assessores consultores que não mediram esforços para que nós pudéssemos ter a oportunidade de realizar os nossos trabalhos e os nossos colegas que foram acometidos também com o vírus que estão sobre os cuidados aí desejar aí a todos eles boa recuperação que possam vencer logo essa etapa aí e eu tenho certeza que vencerão então presidente essas nossas colocações e com certeza e com a graça de Deus em agosto nós estaremos retornando aos nossos trabalhos de forma propositiva e de forma positiva e intensa como o senhor tem imprimido aí o ritmo sobre a presidência dessa casa a todos o nosso abraço e muito obrigado e até agosto com certeza estaremos votando aí propostas importantes para Minas Gerais para os servidores enfim para que nós realmente possamos continuar fazendo que Minas possa recuperar o seu status e voltar a crescer oferecendo oportunidade para todos muito obrigado presidente que eu tinha um grande abraço muito obrigado deputado Bosco finalizada a votação do parecer de redação final faremos agora a votação do parecer e em seguida daremos palavra aos demais deputados inscritos portanto votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1966 de 2020 peço os deputados que acessem a plataforma do Sileges para a votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1966 de 2020 em votação de redação de redação de redação de redação Obrigado. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em 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 vot Com a palavra para a declaração de voto, deputado Eli Grilo, que terá a palavra pelo prazo de cinco minutos para o seu pronunciamento para a declaração de voto, deputado Eli Grilo. Seu presidente, saudado do senhor, viu? Tem visto aí uma adesão à sua moda nova agora de baba? Deputado Jean Frey está igualzinho, né? Eu tenho notado, estou achando que se eu encontrar com o deputado Jean Frey, não vou conhecer ele, se eu não estivesse vendo todo dia. Mas eu, presidente, a grande frustração minha, eu ouvi atentamente o deputado Bosco aí falar a respeito da presidência dessa casa, da mesa diretora, do nosso vice-presidente que está no isolamento, Antônio Carlos Arantes. E eu gostaria de estar falando até mais do que eu busco em relação à pessoa de vossa excelência, mas a não votação do meu projeto do plantão digital me deu uma frustrada nesse período. Eu espero que, em agosto, senhor presidente, assim que nós voltarmos à atividade, haja por parte do Colégio de Líderes uma conscientização da importância do projeto, até tendo em vista que ele já está em funcionamento, o Estado. Então, eu fiquei assim, dando a impressão de que as pessoas não querem o que fui eu que coloquei ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu sei entender, a questão política é muito complicada mesmo, e eu só espero que vossa excelência caminhe junto comigo em agosto, porque se vossa excelência der o aval, o projeto vai para frente, pode ter certeza disso. Eu já aprendi isso aí na casa, viu? A nossa diretora, Luísa, se ela souber, ela convence todo mundo para me ajudar esse projeto. Então, quero aqui deixar meu abraço e um descanso aí de dez dias, um estabelecimento rápido para os nossos companheiros, Guilherme, João Vitor e Antônio Arantes. Esperamos que cada dia menos colegas se contaminem e que os nossos colegas de trabalho que estão aí, funcionários da casa, se restabeleçam rápido para que eles possam continuar nos auxiliando sempre, como fizeram neste um ano e meio que eu me encontro aí na Assembleia. Tenho um carinho especial por essa turma que todo dia nos assiste aí, nos valoriza, nos ajuda a conduzir o nosso trabalho. Deixo aqui os meus cumprimentos de um descanso importante, mas deixando aqui também o meu pedido, viu, diretora? Bota o meu projeto para rodar aí, se Deus quiser. Um abraço, fica com Deus todo mundo. Ok, muito obrigado, deputado Eligrilo, delegado Eligrilo. Vamos ouvir agora o deputado André Quintão, com a palavra pelo prazo de cinco minutos para a sua declaração de voto. Deputado André Quintão. Boa tarde, presidente Augusto Simpatruz, boa tarde, deputados e deputadas. Eu queria destacar nessa declaração de voto, em primeiro lugar, a satisfação com a aprovação que apresentamos, inclusive com o apoio do Bloco Democracia e Luta, em uma emenda que foi acolhida, que trata de uma maior transparência na aplicação dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria. Ano passado, quando o governador encaminhou o projeto pedindo a prorrogação daquela alíquota adicional de ICMS sobre bebidas alcoólicas, armas e cigarros, que gera um montante de aproximadamente 800 a 900 milhões de reais ano para o Estado a serem aplicados na área social, nós manifestamos a nossa concordância com a prorrogação, mas alertávamos que os recursos não estavam sendo utilizados exatamente para as finalidades previstas na legislação que criou o FEM. Essa legislação, inclusive, eu tive a oportunidade de ser o relator quando ela foi aprovada no final de 2011 na Assembleia Legislativa. Nós incluímos, então, por acordo no projeto de lei a ser aprovado, a criação de uma conta específica, de um fundo específico para ter uma maior transparência e acompanhamento. Infelizmente, o governo vetou essa previsão e nós não conseguimos derrubar esse veto. Mas nós apresentamos na lei de diretrizes orçamentárias, então, uma emenda obrigando o governo a encaminhar, a apresentar um demonstrativo bimestral da execução das receitas e das despesas do Fundo de Erradicação da Miséria. Então, eu faço agora um novo apelo para que o governo não vete novamente esse mecanismo de transparência. O nosso querido amigo Elita Arquini, o relator da LDO, acolheu a nossa sugestão, foi a sugestão do Bloco Democracia e Luta e Deixe, deputado. Nós tínhamos emenda do Bloco, emenda nossa, e a gente conseguiu que isso entrasse no corpo do texto. Então, é importante, é fundamental a transparência, principalmente nesse momento que Minas Gerais, o Brasil e o mundo sofrem os efeitos econômicos e sociais trazidos. O programa Bolsa Merembra só atende 38% das crianças e jovens em situação de extrema pobreza, que existem muitas associações quilombolas, de catadores de materiais recicláveis, comunidades indígenas que não estão tendo o apoio social necessário por parte do governo de Minas e, ao mesmo tempo, nós temos um fundo de erradicação da miséria através de uma alíquota adicional específica com uma finalidade exatamente de prover essa rede de proteção social. E, muitas vezes, isso não ocorre porque o recurso não é utilizado para essa finalidade e, portanto, é papel da Assembleia fiscalizar, cobrar, e nós estaremos firmes fazendo isso. Então, eu queria agradecer ao relator a incorporação da emenda e dizer que nós vamos fiscalizar a execução orçamentária do Fundo de Erradicação da Miséria. A partir de agora, assim que a lei for sancionada, o Executivo terá que encaminhar um demonstrativo bimestral de execução de receita e despesa do Fundo de Erradicação da Miséria. Então, eu cumprimento aos deputados e deputadas, ao presidente Agostinho Patrus, espero que a gente possa continuar nessa linha de fortalecimento das ações de enfrentamento a pandemia no Estado de Minas Gerais, mas com o funcionamento, por enquanto, remoto, que é o adequado, protegendo também as servidoras, os servidores, ao máximo, e também os próprios deputados e deputadas. Então, um grande abraço, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Passaremos agora a palavra ao deputado Arley Santiago, que é o nosso último inscrito, com a palavra para declaração de voto pelo prazo de cinco minutos. Deputado Arley Santiago. Cumprimentando o presidente aí e todos os deputados e deputadas do povo mineiro, nós queremos dizer que votamos favoravelmente nesse parecer de redação final e no parecer também da LOA, muito bem redigido pelos membros da comissão lá. Mas gostaria, senhor presidente, é de que no início de agosto, um projeto de lei de minha autoria, que autoriza a federalização do trecho da BR-135 entre Manga, Missões e Itacarambi, que ela seja federalizada, porque o governo do Bolsonaro, através do ministro Tarcísio, prometeu ao deputado Pinheirinho, ao senador Carlos Viana, que fará essa obra no ano que vem. Então, essa obra é muito importante. Eu peço ao senhor que entre, deixe esse projeto entrar aí, principalmente porque está ficando insuportável os pacientes que saem de Manga para ir em direção à Januária e não conseguem caminhar nessa estrada que aí a vida inteira e tantos governos federais não foi feita. E aí ela acabou sendo estadualizada e agora o Estado, nessa situação em que não consegue nem estar pagando o salário dos funcionários em dia, ele então não conseguirá fazer essa estrada por conta aí do Caixa do Tesouro Estadual. Então, essa estrada vai trazer o desenvolvimento e vai agora, nesse período de pandemia, a gente autorizar a federalização para que ela realmente venha a ser feita. Além disso, provavelmente o relator poderá fazer uma emenda ou o próprio governo mandar um projeto de lei para que possa ser apensado a esse, para que autorize privatizações em estradas federais cedidas pelo governo federal ao governo estadual, que vão fazer melhoria dessas estradas e também aumentar a arrecadação do governo federal para que ele possa fazer face aos pagamentos do seu pessoal, do 13º e também dar saúde e transporte para a população. Então, senhor presidente, esse projeto a gente queria que ele entrasse nessa votação remota. Eu já mandei também uma correspondência para o senhor. É um projeto que autoriza a federalização do trecho da BR-135 entre Manga e Itacarambi, porque esse projeto vai levar desenvolvimento, aumento do ICMS e principalmente as pessoas que dependem de outros hospitais, eles então poderão passar aí nessa estrada. Por último, eu também quero dizer que a nossa companhia CEMIG, ela continua fazendo o que ela sabe fazer de melhor, infernizar a vida do povo mineiro. Ela não entrega energia para quem precisa e cobra caríssimo dos pobres consumidores. Dois exemplos. Nós temos várias plantas grandes de energia solar que ficam aí quase um ano sem elas simplesmente ligar na rede, mesmo a rede aguentando receber isso aí. E aí o investidor toma prejuízo e o Estado também, porque não gera ICMS desses grandes investimentos. E aí no que a CEMIG sabe fazer de melhor, que é infernizar a vida do povo mineiro, nós temos agora outros problemas, ligações de pequenas energias solares lá no projeto Jaíba, e aí então a CEMIG não liga os vários projetos que estão prontos, porque diz que só pode ligar um, apenas um, porque só tem uma matrícula para todo o projeto Jaíba. E aí a gente fica vendo algumas vacas sagradas, e eu gostei muito da fala do secretário Otto com a questão dos incentivos, que aquele incentivo para a empresa, que se não viesse para Minas Gerais, que iria para Goiás, para Bahia ou para o Rio de Janeiro, e aí ela não geraria nem emprego, nem imposto aqui, eles realmente têm que ser dados, mas que não tem nenhuma vaca sagrada. Agora, lá na CEMIG, Otto, lá na CEMIG, governador Zema, tem algumas vacas sagradas que não saem, passam em qualquer governo, eles não saem da diretoria, e com isso eles vão infernizando e dificultando a vida do povo mineiro. Vamos agora nos debruçar sobre a grave crise financeira do país e do governo de Minas, para que a gente possa buscar soluções. E ao senhor presidente, peço aí que esse projeto aí de federalização desse creche, possa entrar aí na primeira semana de agosto, para que o governo federal possa preparar no seu orçamento recursos para asfaltar essa estrada aí que é sonhada há mais de 50 anos. Muito obrigado e felicidades. Obrigado, deputado Arley Santiago. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta.